Bom, nós já temos algumas perguntas que foram tiradas do nosso caixinha, que fica ali na entrada de virtuaria, e eu vou fazer para a senhora, Dona Nena, essa pergunta. Nossa juventude parece viver desorientada nas três classes sociais, rica, média e pobre. A que se deve isso? Porque, realmente, a nossa juventude está muito diferente daquilo que a juventude passada, eu diria, da minha época, por exemplo, ou de muito mais adiante. Por quê? A liberdade que foi dada à criança, a todos nós, da nossa época agora, da tecnologia, do momento, fez com que a juventude tivesse liberdade sem responsabilidade. Hoje, uma criança de dez anos, já é quase um adulto, com dezesseis, podem votar. Antigamente, catorze, dezesseis anos, ainda éramos os bobalhões. Papai e a mamãe, a quem dizia que tinha dos que fazer. Então, amadurecemos, o jovem hoje é jogado assim, na sociedade, muito cedo. A criança, hoje, ela é jogada no meio, tanto o rico, como o pobre, como o médio. O rico, muitas vezes, nem meus pais, a criança, estou falando. O pobre, o médio, também, passa o dia na escola. E o mais pobre da rua. É realmente, a criança tem muito mais liberdade, faz o que quer. Mas nem sempre sabe o que fazer com aquilo que tem, que é a vida. Doutor João, nos tempos antigos, até muito recente, os filhos herdavam dos pais sua profissão. Hoje, isso não se repete. É o progresso ou o início da desagregação familiar? Nesse conceito que a dona Helena estava trazendo, do preparo dos pais para a educação, cabe uma frase de Emmanuel que diz assim, o maior educado é o do cavalo. Os pais não se prepararam para a educação. e acabam entrando naquilo que o povo chama das ondas, dos processos chamados coletivos. Dona Helena falou, tem que dar liberdade para deixar escolher. Por acaso, os pais deixam escolher a escola que a criança quer, o caminho que ela quer usar, o que ela quer fazer. Cuidado. Cuidado, porque realmente assim, a profissão, o pai, precisa dar mecanismos para a criança, para que ela raciocine e alavanque. Existe uma lei dentro da doutrina espírita que diz assim, as novas gerações são obrigatoriamente melhores do que as anteriores para que haja progresso. Teoricamente, esses espíritos que estão aqui, estiveram antes de nós, foram para a espiritualidade, voltaram agora em uma nova oportunidade, mas, compete aos pais da base de encaminhamento para eles. quantas profissões? Essas profissões mudaram. Hoje, tem profissões que a gente não ouvia falar, elas não existiam há bem pouco tempo atrás. Hoje em dia, os conceitos das profissões tecnológicas, a grande massa dos pais não dominam. Então, nós temos que preparar os filhos para conhecimentos novos, para desenvolver as maiores potencialidades que eles carregam. Mas, tem uma coisa importante que a doutrina imputiu na palavra dela. Ensinar a eles a julgar com conhecimento que deve ser um conhecimento ético para tomar atitudes morais. Isso é que está abandonado. Não é questão de ficar os pais com os filhos, conversando simplesmente, que é muito produtivo. mas, é de preparar os filhos para eles poderem fazer mais do que nós fizemos. Então, nós devemos repensar aquilo que nós vamos fazer, os conceitos que nós utilizamos dentro de casa. Mas, eu acho que isso daí é um tema para alguém estudar, para desenvolver. Gisela, é a seguinte a pergunta. A mediunidade de cura parece ter altos e baixos. O médio João de Deus teve acentos e erros nas cirurgias. por que isso acontece? Bem, o médio não é um santo ou uma pessoa que não vai cair em ele. Certo? Uma das questões que se estuda muito na doutrina espírita é essa questão dos médios falharem. São seres humanos como nós todos e que temos essa virtude a mais. Então, o que aconteceu com esse médio extraordinário de cura, extraordinário mesmo, no início do seu trabalho por médio e além de grandes curas, mas depois foi vencido pela naidade, pela fascinação e acabou caindo. É um exemplo que a gente deve sempre dar. Pode acontecer com qualquer um. A mediunidade tem isso. Orar e vigiar. Todos os que trabalham no meio da unidade precisam ter muito cuidado. A outra questão que a gente sempre lembra é a questão da crítica que se deve fazer quando o médio está causando ou se causando algum prejuízo e não assume o erro. É importante isso. Já é um princípio, aliás, de uma vacinação ou uma obsessão. mas esse médio infelizmente, infelizmente mesmo, ele acabou sendo retirado pela lei, e agora vai responder que está em condições péssimas. Eu tenho acompanhado alguma coisa. Dona Nena, a mediunidade de cura é um dom divino. Pergunto isso porque a gente vê que Deus dá e Deus tira. A mediunidade não se tira. Muitas vezes quando o médio perde a mediunidade, ela é suspensa. mas ele vai desencarnar com ela porque ele reencarnar com ela e não é um dom divino. Antigamente, a igreja dizia que se fazia milagre era santo. Só era santo quem fazia milagre. Hoje não. Por quê? O Espiritismo ensina que não há tanto milagre nisso. E a ciência está estudando e provando. A mediunidade nós trazemos para... É um recurso que nós trazemos para podermos desempenhar as atividades aqui na Terra amparando, auxiliando e nos ajudando uns aos outros. E todos temos. A de cura é uma mediunidade realmente muito grande. Mas é por isso que muitas vezes as pessoas se perdem porque ficam deslumbradas na grandeza desta mediunidade. Mas se você estudar que você tenha mediunidade, mas sem o mito espiritual, você não é nada, se ele não quiser, você não aderá porque ele vai suspender. eu já vi muito médio de cura e médios bons partirem cedo porque estavam realmente ao ponto ou perderam ou desabonar essa mediunidade. então não tem nada de dom e nós acreditamos que futuramente a ciência explicará muito esses tons que nós trazemos e que a igreja dizia que eram divinos. Doutor João, a pergunta é a seguinte, o que significa tantas mensagens psicografadas de espíritos de políticos desencarnados dirigidas aos próprios políticos? olha, assim, só posso dizer que eles devem estar preocupados do outro lado vendo a realidade do que eles se comprometeram a fazer e o que eles fizeram. Nós devemos lembrar a passagem de Lázaro a história chamada parábola do mal rico e na parábola do mal rico que é fantástica porque o mal rico ao que se encarnar ele vai para aquilo que eles chamaram lá do inferno do sofrimento e ele pede para o pai Abraão que é Deus para que permitisse que ele fosse falar com os parentes dele para que os parentes dele se modificassem na sua conduta e diz que o pai Abraão falou, olha, os profetas já estiveram aqui eles já escutaram os profetas por que eles vão escutar você agora depois de se encarnar? ele falou permita então algum dos seus emissários para falar com eles e Deus nosso pai permitiu que os espíritos de ordem superior viessem aqui para falar para a gente então não precisa de espíritos familiares comuns os nossos parceiros de atividade para falar já teve aqui o tecálogo de Moisés ninguém cumpre continua roubando matando conquistando o que é dos outros está lá quantos milhares de anos já está lá vem Jesus e fala tudo no seu evangelho que é uma obra de educação pede a regra máxima uma só para ter empatia com as pessoas para ter amor ao próximo ninguém cumpre vem a doutrina espírita com os mentores guias e protetores para falar e as pessoas querem escutar os pares que é raro que são menores então vamos lá vamos lá vamos preparar porque não precisa saber daqueles que se encontram lá do outro lado vão procurar os espíritos pares nossos mas toda a regra já está no evangelho eu vou pedir para a nossa vida ser um pouquinho mais rápida as respostas porque nós estamos aqui com uma boa quantidade de perguntas Gisela percebo que as crianças hoje já nascem com uma grande luz espiritualizadas isso é perceptível? como é que elas seriam tratadas? eu não generalizaria dessa forma as crianças de hoje na proporção são as mesmas que nasciam desde antes e sobre essa luz que elas têm não só não é perceptível como não deve ser perceptível porque imagina essas crianças que tivessem uma luz emanando de alguma forma como é que elas seriam tratadas? então Gisela vamos raciocinar um pouco isso não tem cabimento ok? então existem as crianças que são mais evoluídas e a característica delas é a humildade é a descrição e aquelas que vêm com problemas que querem ler a parte é assim os nossos filhos e netos mas principalmente na minha idade os netos eu não tenho isso na minha casa não desculpe quem fez a pergunta Dona Helena como os pais podem verificar indícios de processos obsessivos nos adolescentes? é os pais devem observar a maneira como a criança está agindo e naturalmente acompanhar o seu desenvolvimento e isso deve ser feito com médicos porque muitas vezes o problema da saúde mental é o descuido do que o pai alimenta compra roupa leva para a escola mas não observa os pequenos detalhes as reações e é muito bonito quando você vai observando a criança a reação da criança você vai ver aquela que é mais egoísta aquela que sabe repartir brinquedos aquela que sabe exigir aquela mais manhosa aquela menor então todos esses sintomas você vai estudar vai conversar muitas vezes com a psicóloga levar o caso ao centro espírita fazer uma orientação porque às vezes está precisando de tomar passe é uma criança que terá futuramente mediunidade ela já tem eu digo mediunidade a ser desenvolvida porque ela começa sempre na infância também agora é preciso começar a olhar observar ficar atenta não só na roupa bonita no divertimento na coisa em todos os gestos atitudes maneiras de providenciar logo porque exatamente você providenciando pode acudir a tempo doutor João como podemos nos proteger corpo alma e mente do ambiente externo más energias e vibrações como manter a saúde plena a regra é o seguinte tudo deriva do pensar tudo deriva das intenções que nós carregamos e isso ninguém pode esconder eu altero meu padrão vibratório de forma imediata conforme aquilo que eu sintonizo a doutrina espírita tem uma lei que chama-se lei de ação reação e ela não é para o futuro ela é imediata toda vez que eu elevo meu padrão vibratório eu crio um ambiente sanificado em mim e tem uma outra regra que eu aprendi também na vida que diz assim que Deus manda nos pés ele anda na cabeça ele anda nas intenções eu posso entrar em qualquer lugar eu posso conviver com quem eu quiser no ambiente que for necessário mas eu tenho que manter o meu padrão de pensamento e interesses mais elevados essa é a grande regra Jesus simples didático olhar vigiar e orar olhar não a atitude dos outros mas as minhas atitudes vigiar não os outros para desconfiança mas olhar a mim mesmo vigiar a mim mesmo para ver se eu não vou entrar em padrão inferior e manter impresso não verbalizando orações o tempo inteiro mas a prece mental da religação com Deus a todos os instantes porque a espírita é uma universidade para a vida a vida está constante no dia a dia Gisela qual a visão do espiritismo em relação ao conflito Israel e Palestina e principalmente qual a visão do espiritismo sobre o judaísmo e o islamismo na verdade posso escrever a minha opinião pessoal de qualquer forma mas a doutrina espírita nós temos em vários pontos da literatura espírita básica nós temos o quanto o que o espiritismo encontra as guerras coloca lá no livro dos espíritos a guerra necessária e tudo mais mas poderia ser dispensável aquele conflito que nós temos lá não é de agora ele vem desde tempos históricos antes da ocupação e já existiam outras tribos que não eram nenhuma deles enfim não é a favor nem contra é a favor da paz e essa paz é possível desde que tenha vontade para isso nos dois lados é o que eu posso exprimir em relação ao espiritismo agora depois estão vendo lá para vocês que não tinham que ir se inscrever lá como as casas espíritas estão se preparando para trazer a juventude para seus serviços no futuro dentro das casas evangelização ou outro tipo de trabalho esse é o dilema porque assim como a escola tradicional está com dificuldade do mundo moderno a casa espírita também tem dificuldade de se atualizar no mundo moderno nós observamos que exatamente o mundo moderno nos traz esse desafio e a gente vê que se na época as casas espíritas elas estavam mais preparadas para fazer a caridade material hoje é muito importante que elas se detenham bastante na caridade espiritual por quê? porque a criança precisa disso e ensiná-las que todos nós temos e teremos tivermos frustrações em nossa vida prepará-la para o mundo e para o futuro o espiritismo faz isto consola e ampara então o que muitas vezes nós fazíamos hoje se nós pudermos fazer as duas coisas melhor mas as casas espíritas tem que preparar gente para que se possa conversar com as crianças falar com eles porque eles vão nos trazer desafios tão grandes que se não estivermos preparados nós não podemos nem explicar para eles espiritismo eles viram com perguntas que se você não conhece profundamente doutrina não saberá descer até a criança para falar com eles porque exatamente da doutrina espírita você tem que aprender a falar com a criança que hoje está muito difícil com o adulto que está cheio de desafios modernos e com a velhice que não pode se atualizar com o mundo moderno então precisamos de gente preparada quem não estiver tem que se preparar doutor João casos de autismo e deficiências graves tem aumentado muito como isso está sendo visto pelo espiritismo bom a lei de ação reação a lei de causa e efeito e a lei divina que diz assim que você plantar você vai ter que correr não tem jeito mas nós devemos saber que venham quem vier tem uma regra do Emmanuel que cabe a eles que diz assim todos nós nos encontramos no melhor lugar com a melhor equipe no melhor ambiente para que a gente possa cumprir aquilo que foi preparado no plano espiritual por maiores que sejam os desafios então a doutrina espírita vê naquilo que a resposta das gizelas as crianças vêm intelectualizadas mas vêm com dificuldades morais profundas seja lá como for nós não devemos julgar aquilo que está acontecendo mas sim acolher e cuidar com o melhor que a gente tiver doutor João vou fazer um adendo a sua fala eu tenho um neto autista possivelmente dois é que também uma das causas desse aumento de cargos de pessoas com autismo se deve ao desenvolvimento de métodos de identificação de tratamento que antigamente quando eu era criança não existia o autista era considerado um pouquinho fora de caixinha e tudo mais estou falando em conhecimento agora talvez até pessoas porque a gente nem imaginava a cabeça a gizela além de conviver com esse tipo de coisa ela convive com uma filha que é neurologista não vai por isso não vai por isso tem muito mais para falar bom gizela pergunta para você tenho muitos amigos espíritas que são vegetarianos um deles me disse que ele acha que a energia de um animal sendo morto brutalmente pode influenciar a nossa alma qual a visão do espiritismo em relação a isso aí vou recorrer ao livro dos espíritos que tem uma pergunta parecida com essa não citando o vegetal mas que diz o seguinte que podemos nos alimentar desde que sem exagero sem acusar na natureza que prejudica a alma veja bem a nossa alma não é tão pura assim para a gente adotar isso com medo e tudo mais o que eu posso dizer é que se hoje todo mundo no planeta adotar o vegetarianismo o planeta não comporta pelo céu pela sua produção que entra carne vai alimentar toda a população se fizer um balanço para isso todo mundo se tornar vegetariano ou uma grande parte a maioria for vegetariana não vai dar então nós temos que pensar lá no livro do André Luiz nosso lar que fala da alimentação pode fugir fala da alimentação que lá eles se alimentam de água e luz não é isso do nosso lar não? por favor pode ler do nosso lar e também do nosso lar que eles dizem que diante não é dado para o homem nem em nosso lar se alimentar exclusivamente das energias do ar absorver nitrogênio está lá também no mensageiros então assim eles tomam sucos de fruta eles tomam alimentos reterizados mas assim ainda precisam de alimentos mas ele evoluído vai tirando esse sólido isso vai diminuindo mas por enquanto nós estamos na terra dona Nena qual a diferença entre animismo e misticismo bom o animismo é o médium mesmo falando sem influência espiritual e misticismo é aquilo quando a gente muitas vezes evoca pensa coisas porque é mais mística ela se liga a influências de outras crenças de rituais então ela é mística ela acredita em coisas que na verdade na comunicação não estão então ela sendo mística ela influencia através do animismo por exemplo uma pessoa que ela esteja muito ligada à religião e que ela reze muito terço rosários ajoelhadas então ela vai e ela não entende que dentro da doutrina não é preciso ficar tanto tempo ligado em oração para que o espírito possa entrar e comunicar-se então ela é mística ela precisa de muita coisa ela ora ela faz prece ela acende velas então é mística ainda agora anímica é quando ela põe mais na comunicação do que o espírito pode estar através dela gritando doutor João um corpo desencarnado pode ser cremado em menos de 24 horas ou há um período mínimo para isso o que o espírito se desconecta do corpo carnal de forma rápida ou lenta não existe dois nascimentos iguais não existe dois desencarnos iguais naquela determinação que o Emmanuel deu de esperar 72 horas ele fez um processo que a gente chama de genérico e não específico cada um de nós tem uma forma de desencarno agora se a pessoa estabeleceu com consciência de que vai fazer a cremação certamente com os méritos que ela possa ter ou não ela vai receber o que ela vai contar e a espiritualidade vai estar muito acudindo existem populações da terra como os hindus onde a cremação é alguma coisa natural então o espírito já está preparado para isso ele desencarna o pessoal já bota em cima de uma pilha de lenha ou coisa que o valha e põe fogo isso é natural para eles agora para nós é uma novidade então nós precisamos nos preparar e preparar rápido para ter consciência do que vai acontecer para a gente e fazer nossas escolhas agora não se preocupe com o tempo o tempo é importante mas para a pessoa que não está sabendo o que está acontecendo com ele Gisela existe explicação espiritual para o renascentismo cultural uma época de tantas mentes iluminadas claro que sim foi um movimento o renascimento o renascimento veio para entrar num campo cultural que estava sendo dominado pela idade média com seus o aparato da igreja com a dominação da igreja sobre tudo que se paga tudo que se produzia de ciência e arte e cultura tudo estava sob o domínio da igreja e lógico a censura as pessoas eram consideradas elétricas o afogueiro tudo aquilo que a igreja fez durante idade média eu venho do renascimento o que aconteceu lá claro que teve uma identificação espírita nós fomos enviados missionários nós fomos missionários a gente pensa muito no santo não esquece daqueles que vem que vem às vezes de esferas mais elevadas e traz trouxeram essa modificação muito radical que aconteceu nessa época também devemos lembrar que essa época foi preparatória para a vinda para a vinda do espiritismo que todo aquele corpo de cientistas artistas músicos em todos os campos aquilo fez com que renascesse o interesse das pessoas pelo que viria a ser o espiritismo então tudo faz parte tudo de um mundo histórico que o plano espiritual superior vem projetando para nós e vai continuar assim Dona Nena a pergunta é a seguinte atualmente vemos a violência surgir em todos os campos do planeta há mais violência nos dias de hoje ou há mais acesso à informação como ter esperança de um mundo melhor como toda essa violência vivemos o ditado a esperança é a última que morre deve ser se nós vivermos sem esperança para que vivermos claro que nós teremos um mundo melhor mas esse mundo quem tem que fazer somos nós havia sim muita violência no passado mas hoje com tanta tecnologia não se compreende que haja tanta violência porque nós evoluímos muito tecnicamente tecnologicamente a ciência evoluiu então não se admitiria é que o homem evoluiu culturalmente mas não evoluiu moralmente e o instinto permanece e como o instinto permanece e nós trazemos muito de animais dentro de nós muitas vezes nós nos comportamos como verdadeiros animais sem razão sem consciência mas quando nós iluminarmos da nossa consciência isso vai levar a um tempo grande nós vamos abolir esta parte animal nossa nós teremos mais evangelizados teremos um mundo melhor e nós vamos ter que trabalhar para isso outros já trabalharam hoje nós estamos aqui com luz elétrica porque alguém trabalhou por isso estamos falando no microfone porque alguém trabalhou por isso estamos andando de veículos mais modernos porque alguém fez este mundo melhor e nós temos a obrigação de fazer a nossa parte porque nós estamos sofrindo muito então nós temos que fazer alguma coisa nós não podemos mais só nos alimentar daquilo que os outros fizeram de bom esses outros devem ter sido os pioneiros será que nós vamos encontrar algum pioneiro agora para fazer alguma coisa melhor então culturalmente falando é um mundo novo e nós temos que nos adaptar a este mundo vamos trabalhar o que há de bom dentro de nós mesmos doutor João o que a espiritualidade nos tem a informar sobre o Alzheimer essa é uma questão que é uma questão médica muito interessante que sempre existiu que são as chamadas demências mas quem quisesse informar mais existe um livro muito interessante que é o livro No Mundo Maior que é Luiz onde ele fala sobre os quadros de das chamadas loucuras e também fala sobre os quadros de perda da memória que são as demências então assim a doutrina espírita vem dizer aquilo que está escrito no evangelho nós vamos desenvolver aquilo que nós projetamos para nós muita gente quer eliminar suas responsabilidades muita gente diz diante dos problemas do mundo ou dos problemas até domésticos eles viram e falam estou nem aí que nem a musiquinha quando a pessoa diz eu estou nem aí o que ela está fazendo? eu não quero responsabilidades eu quero me anular então a gente precisa ser responsável em todos os momentos não se isentar de pensar eu conversava com a dona dela agora de povo a respeito da política do mundo atual e muita gente não vota com raciocínio vota como se estivesse votando por uma imagem qualquer superficiais e quando essas pessoas superficiais não se aprofundam nas responsabilidades que elas têm nas atitudes que elas têm que tomar elas anulam e muitas vezes as pessoas cometem erros e querem esquecer dos erros mas junto com os erros eles esquecem o pacote de acontecimentos o que a doutrina espírita tem que dizer para a gente? que nós precisamos ser mais verdadeiros com a doutrina mais conscientes do fato que a gente tem essas responsabilidades da vida com o progresso da tecnologia já conseguimos obter muitos benefícios e também malefícios para os adolescentes e crianças como podemos nós pais orientar nossos filhos sem a a imposição rígida deixando-os também iniciar seu desenvolvimento da autonomia eu gostaria de saber responder melhor eu tenho netos pequenos que também com proximidade minha eu acompanho a dificuldade que a gente tem e os pais tem de impor alguma coisa aos filhos e a gente cria dentro do nosso ambiente um ambiente de muito respeito de evangelização para as crianças e para os amigos quando saem na rua vão para a escola nós vamos encontrar um ambiente totalmente diverso então eu suponho que esse seja um dos maiores desafios que a nossa sociedade tem hoje é claro que os pais estão muito largados muito desocupados despreocupados com os filhos como deveriam estar são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo mas também tem esse lado mesmo nos lares em que os pais estão acompanhando são famílias super estruturadas organizadas acontecem problemas com os filhos e aí também veio uma pergunta no começo sobre essas crianças que estão chegando mais iluminadas ou mesmo mais índios são espíritos que estão vindo aos borbotões encarnando para aproveitar essa encarnação nós temos que dar o mínimo de orientação para eles nós temos que dar essa orientação é claro que chega a nossa realidade vai ser mais do que a nossa mas enquanto for de nossa responsabilidade nós temos que insistir em essas coisas primeiro evangelização criar um ambiente do lar um ambiente agradável onde a criança e todos possam ter o prazer de ficar em casa para a gente não ficar disputando com aquilo que está lá fora porque não adianta a tecnologia veio não veio para fazer mal ela causa algo que é o mau uso que a sociedade está fazendo da tecnologia e isso sempre existiu sempre existiu tecnologia e a gente olha para trás e acha que não desde o homem das cavernas começou a se desenvolver a tecnologia então assim é esse jogo que nós temos que vencer oferecendo aos filhos um ambiente saudável ser mais companheiro dos filhos porque tá eles tem aula por exemplo tem aula o dia inteiro mas tem um sábado e domingo e a ausência não significa o pai para fora às vezes o pai e a mãe estão dentro de casa e estão ausentes essa é uma grande verdade doutor João bom a pergunta é um pouco estética eu vou tentar consulir para poder fazer é mais ou menos assim lendo o livro dos espíritos no livro segundo capítulo quarto pluralidade das existências ele faz as seguintes perguntas sobre ela habitar outros mundos como Marte e Júpiter seria uma reencarnação como seres corpóreos e uma outra pergunta seria nós como espíritos somos imunes às ações de temperaturas e pressão como as de Júpiter e do Sol ou o vácuo ou o espaço é uma questão bastante técnica mas a gente vai responder de uma maneira muito especial a nossa ciência ainda está longe de conhecer todas as formas de vida e todas as formas de materialidades mal nós escapamos do nosso mundinho que é a Terra e alcançamos a lua mal nós estamos alcançando como elementos que nós temos na nossa tecnologia atual os planetas vizinhos ainda uma pesquisa razoável não boa então temos profundos limites mas o livro dos espíritos que deixa muito claro que é assim que a gente recolhe do mundo que a gente reencarna aquilo que a gente precisa que é o espírito para adaptação às necessidades físicas do ambiente daquele mundo que a gente vai reencarna por outro lado por outro lado o espírito ele se adapta aquilo que for necessário e nós não conseguiremos alcançar outros mundos a menos que nós estejamos preparados para tanto ou nós sejamos cuidados para lá estar vamos falar de uma coisa muito simples e bem palpável o entorno da terra ele tem padrões vibratórios extremamente variados que vão a 850 km de altura da crosta nosso lar se encontra mais ou menos ali a meio caminho diz a mãe de André Luiz quando foi visitá-lo e está lá no livro nosso lar que por ser emprestado de edição e ela se encontrava em plano espiritual embora da terra embora do homem humano para visitá-lo ela precisou passar por um tratamento no Ministério das Comunicações para poder estar fisicamente presencial diante do filho gente a gente ainda não entende muita coisa aí eu brinco diz como a maneira não ofenda a pessoa que fez a pergunta assim nós temos preocupações tão imediatas do crescimento e do conhecimento técnico e tecnológico como foi falado daqui do presente vamos deixar o povo que consegue pensar além da gente o conhecimento dos mundos que nos serve e cuidar da nossa terra cuidar da água cuidar do ar cuidar do ambiente que nós temos aqui que é reservado para nós antes de preocupar da gente sair daqui vamos cuidar do lixo vamos cuidar do que a gente come e põe para fora muito bem a segunda pergunta que era do outro nós como espírito somos imunes às ações de temperatura e pressão como as de júper do sol ou do vácuo do espaço o Emmanuel disse que o seguinte que o sol é habitado por espíritos extremamente elevados então a gente não tem preparo para isso porque nós somos espíritos elevados e a gente é adaptado ao mundo como a gente falou que é condizente ao nosso desenvolvimento se a gente estiver desenvolvido a gente pode ir a qualquer lugar por enquanto não Dona Mena para encerrar nossa mesa redonda de hoje o lançado do negócio nos obriga atualmente se fala muito do aborto minha dúvida é durante a gravidez o espírito tem consciência do que está acontecendo você nós podemos imaginar a criança quando ela nasce ela ela se liga estritivamente ao seio da mãe para se alimentar ou a mamadeira que esteja mas na alimentação mas consciência espiritual ela não tem agora ela tem sim dor física se ela for abortada ela vai sentir essa dor como não ela sentirá agora a criança abortada vai ter consciência maior no mundo espiritual quando ela for rejeitada pelos pais aí sim a consciência vem plena porque ela é um espírito então o que ela pode sentir enquanto ela está esta sensação no ventre materno que é se diga espiritualmente a mãe são reações ela não pode estar sentindo se ela é desejada não é ela está sentindo esta reação e fisicamente muito grande mas espiritualmente quando ela voltar ao mundo espiritual ela poderá ser sim na rejeição que ela teve ser um obsessor desta mãe e daqueles que fizeram este aborto então o aborto é uma coisa tão importante a ser estudada porque é uma vida e uma vida que está nas mãos de quem a carrega assim como se o bebê nasce está no braço dela a criança pode não saber se a mãe vai atirá-la ao lixo ou não mas ela quer o braço materno então é muito importante saber que com esta criança no ventre atrás disto tem muita coisa que não é só a criança que está por nascer e o que vem atrás da espiritualidade é muito grande bom nós estamos encerrando então a nossa mesa redonda de hoje esperamos que vemos aqui na última segunda-feira do mês próximo para mais uma nova mesa redonda lembrando que os passos serão dados aqui na sala ao que eu tento do lado temos também o primeiro andar e para o encerramento nós vamos pedir a Gisela que nos conduza a próxima nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos de Tremão buscando entender os Teus ensinamentos porque por trás de cada resposta cada pergunta nós tivemos aqui lindas do Teu Evangelho que esse Evangelho confie somente nas nossas palavras mas que nós tenhamos aprendido um pouquinho de cor praticada de como seguir com a certeza e que só assim nós poderemos ter um futuro melhor tanto para nós como para nossas famílias os ambientes em que nós vivemos por isso Jesus pedimos as Tuas bênçãos que abençoe os nossos discursos em conseguir essa situação e que cada um de nós possamos sair aqui de hoje mais revigorados mais seguros das nossas ações e que tenhamos a luz que necessitamos para o nosso futuro que assim seja o Brasil e a gente agradece a Deus e aí e aí e aí E aí